O Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas realizaram em todo o país uma pesquisa que aponta os gastos e o comportamento de consumo dos brasileiros para este Natal. A pesquisa apontou que este Natal deve movimentar 53,5 bilhões na economia. Cada consumidor gastará em média 116 reais por cada presente, sendo que os mais caros serão para os filhos, marido ou esposa e para as mães. 57% dos brasileiros responderam ainda que pagarão os presentes à vista. A pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros devem ir às compras no Natal para comprar presente para terceiros. Isso é muito parecido com o que aconteceu ano passado. Agora a gente ainda tem 19% deles que estão em compasso de espera, ou seja, ainda vão decidir se vão comprar ou não. Por enquanto, a nossa estimativa é de que o Natal seja muito parecido com o de 2017. Agora, se a economia começar a destravar e o consumidor ganhar um pouco mais de otimismo e confiança, a gente pode ter inclusive um Natal um pouco melhor em relação ao que foi em 2017. A pesquisa apurou também que apesar de ter um crescimento significativo, as lojas online ainda ficam 2% atrás das lojas físicas. A gente percebe uma preferência ainda maior das lojas de rua na hora de falar sobre as compras de Natal, mas a internet ainda fica ali em segundo lugar, muito próximo das lojas de rua. Então a internet tem um peso muito importante. A economista do SPC dá uma dica para as pessoas não se endividarem após as compras de final de ano. Bom, o primeiro passo é decidir o quanto gastar ainda em casa. Quando a gente tem um ambiente controlado, consegue fazer as contas, comparar os ganhos e os gastos e saber exatamente o quanto cabe no orçamento. E aí sim, sair de casa para fazer as compras. É importante fazer pesquisas de preço, de forma de pagamento também, e se possível, sair com o dinheiro contado. Dessa forma, o consumidor consegue aproveitar o Natal, essa data comemorativa tão importante, sem se endividar e sem ficar com problemas para 2019. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.